Carnaval Como na praça Começam a marcha Sou estéril e segredo E muito mais Sou divino e do emprego E muito mais E a matéria cruz A marcha Sou estéril e segredo E muito mais Sou divino e do emprego E muito mais A matéria cruz A marcha 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 A marcha